O chão de Itaquera vai tremer neste domingo! Corinthians e Palmeiras se enfrentam pela semifinal do Campeonato Paulista 2021. A definição do duelo aconteceu nesta noite de sexta-feira, quando o rival Alviverde conseguiu vencer o Red Bull Bragantino por 1 a 0 e avançar para a fase semifinal. Com a vitória do São Paulo em cima da Ferroviária, o Corinthians ficou com a segunda posição na classificação geral do Campeonato Paulista e, com isso, enfrenta o terceiro colocado, o Palmeiras. Do outro lado da semifinal, o São Paulo vai medir forças com o Mirassol para ver quem chega na grande decisão do Campeonato Paulista. Esta é a sétima vez que Corinthians e Palmeiras se enfrentam em uma semifinal de estadual. Melhor para o Coringão, que já venceu quatro vezes o duelo neste clássico centenário. As últimas vezes em que os rivais se enfrentaram em uma semifinal de estadual foram em 2011 e 2015. Em 2011, depois do empate em 1 a 1 no tempo normal, o Timão venceu nos pênaltis por 6 a 5 e avançou para a final para enfrentar o Santos de Neymar. Já em 2015, melhor para o rival Alviverde, que venceu em Taquera, também por 6 a 5 nas penalidades, depois do empate em 2 a 2 no tempo normal. Vale lembrar que este duelo é a reedição das finais de 2018 e 2020 do Paulistão. O Timão vai em busca de sua trigésima primeira conquista e de sua quinta final consecutiva. Agora é virar a chave do último resultado do Timão, porque é sangue no olho e tapa na orelha. Domingo, na Nelquímica Arena, às 16 horas, tem Derby Paulista, tem Corinthians e Palmeiras. E o jogo tem exibição da TV Globo, Sport TV e Premiere. Vamos! Rio de Janeiro! Rio de Janeiro! Rio de Janeiro! Porta Pan. Campanha! Porta Pan. Temas são? Toro Pan. Ele! ..